Bora e CDs, o cara das bandas Eu tô feliz de verdade Mas peraí, tá ligando pra mim por quê? Não entendi que é fazer o amor na despedida Olha, eu não era bom assim no português Mas no ponto final eu sei direitinho Quando tirei você da minha vida A tua sorte é que eu não conheço com quem vai casar Conhecendo bem seu amor Tô passando pra não encontrar Tudo que você tá falando Pra mostrar quem cê é de verdade Dessa vez não me faltou coragem Já passei por cima da saudade Eu acho que é melhor você desligar Vai que amanhã eu apareço atolar E o chão cedei, sumorado de Ibaí Estourado A estaraí, tá ligando pra mim por quê? Não entendi que é fazer o amor na despedida Olha, eu não era bom assim no português Mas no ponto final eu sei direitinho Quando tirei você da minha vida A tua sorte é que eu não conheço com quem vai casar Eu conheço com quem vai casar Conhecendo bem seu amor Tô passando pra não encontrar Tudo que você anda falando Pra mostrar que cê é de verdade Dessa vez não me faltou coragem Já passei por cima da saudade Acho que é melhor você desligar Então vai que amanhã eu abri essa dor Vai meu sinfoneiro Arrebenta Eu sei que te deixei confusa Cê não tá maluca Pode acreditar Não quero inventar desculpas Assuma minha culpa Cê desligora A gente tá em tempo de se divertir De sair, de curtir Não se apegar Às vezes penso que é melhor parar aqui Mas a vontade só de te olhar Quem sabe cante aí Será? Pra mandor dos beijos dá pra combinar No final do rolê cê vem me encontrar Pra gente se amar Será que dá certo Ficar assim desapegado mesmo Pra mandor dos beijos dá pra combinar Do final do rolê cê vem me encontrar Pra gente se amar Isso é pecada de vaqueiro Isso é João Bó Isso é João Bó Isso é João Bó Eu sei que eu te deixei confusa Cê não tá maluca Pode acreditar Eu não quero inventar desculpas Assuma minha culpa Não quero inventar desculpas A gente tá em tempo de se divertir De sair, de curtir Não se apegar Às vezes penso que é melhor Cê vem me encontrar Mas a gente se amar E o chão cê diz O moral de Uibair Estonato Isso é João Bó Isso é João Bó E Vitor Fernandes Barreira Produções, Pérdigão Um abraço do Victor Fernandes Chama no friseiro, vai Foi grande a paixão que eu senti Queria tanto com você ser feliz Mas depois você me abandonou E não deu Só restou saudade e solidão E princesa no meu coração Sei que um dia vai se arrepender E vai ser tarde demais Quero ver se você sabe, vai Eu não quero mais pensar Em ficar com você Eu não vou te esquecer Eu não quero mais pensar Pensar em amar o seu Isso é muito banal E o chão cedei O moral de Uibaí Estourado É um grande apaixonado Foi grande a paixão que eu senti Queria tanto com você Quero mandar um abraço Mais um especial Pra galera do meu Pernambuco Um abraço muito, Pernambuco Tão junto Dá pra escutar não Sei que um dia vai se arrepender E vai ser Só restou saudade e solidão E dizer Eu não vou te esquecer Eu não quero mais pensar 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 Não vou te esquecer Eu não quero mais pensar Quem ama você E serve o ganhar Para minha deputada Sibeli Moura Meu deputado Davi Maia, um abraço do Vitor Fernandes Sibeli Moura, minha deputada estourada Um abraço do Vitor Fernandes, viu? Tamo junto, cheirão no coração Arabenta, vai, chama! Ah, meu coração se apaixonou Por alguém que só me usou E eu pensando que era amor Mas ela só queria condição Volta, mozão, que eu tô viciado Tá faticado e no teu revelado Que amorzinho salvado Deu chá de cama pegado Bratando na casa eu vou te dar o chá pegado Bratando na casa eu vou te dar o chá pegado Toma, toma, vai pro papo Tenha tudo que eu faço Toma, toma, vai pro papo Tenha tudo que eu faço Toma, toma, vai pro papo Toma regulada Toma, toma, vai pro papo Se liga, deixa eu Toma, toma, vai pro papo Toma regulada Toma, 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 toma É o reiás apaixonado, isso é vitoralão Chama, 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 chama E a meu coração se apaixonou Por alguém que só me usou E eu pensando que era amor Mas ela só queria curtição Volta, mozão, que eu tô viciado Volta, que carne no teu rebalado Tiramos e salvamos Deus sabe que o ordenador Volta na minha casa, eu vou te dar o salveitado Volta na minha casa, eu vou te dar o salveitado Toma, toma, vai pro barco Dentro do seu quarto, toma, toma, vai pro barco Eu não dou o barco, toma, toma, vai pro barco Toma, toma, vai pro barco Se liga, deixa eu amar Toma, toma, vai pro barco Toma, 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 toma Toma, toma, toma E o chão cedeis O moral de Uibaí Estourado Pé de gado Isso é a flechinha nervosa mais estourada do Brasil Paulo Pires O que quer largar? O que quer largar não faça? Da noite acordada, da cama pelada Olha que a noite que é varada Esperando pra pegar a rama Tem hora não, eu vou virar Machuca, machuca, machuca Eu quero, eu quero, eu quero Machuca, machuca, machuca Machuca, 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 machuca É o VF Apaixonado Pra quê? Pra quê? Pra quê? Pra quê? Pra quê? Eu fui abrir o alto dela no rolê Fui abrir o alto dela no rolê Proxa e tudo, vagabundo, não vai de nada Se ligar e só se alcança recusar A gente na rua, eu e cada Naquela sala, só na nada Não é a minha Hoje a gente larga Não passa a noite acordada Da cama pelada A noite que é varada Olha que a noite que é varada Esperando pra pegar a rama Demora não, eu tô de nada E o chance é desde o moral de Uibaí Estourado Eu não sei não, mas eu tento Joga, 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 joga É tapa, é tapa, é tapa É um VF Apaixonado Só quem tá feliz Só quem tá bebendo pode soltar a voz comigo Vai achando que é fácil Esquecer o meu grande amor Só vocês Vai achando que de boa Os apaixonados que estão felizes Vai ligar Joga em cima e cante aí E mais de quatro paredes No quarto escuro E você vai ouvir o eu te amo Por segundo Eu vou falar que não quero Beijar na sua boca Falar que odeio Tirando sua roupa Mais de quatro paredes No quarto escuro E você vai ouvir o eu te amo Por segundo Por segundo E o chancelês O moral de Uibaí Estourado E você vai ouvir o seu nariz Sejam todos bem-vindos ao nosso show Vem comigo, vai! Vai achando que é fácil Conviver com a dor Mas quero ser um grande amor Vai achando de boa Placar o quê? Pelo de quê? Pelo de outra pessoa Só quem tá feliz em velho Vai! Quanta saudade bater Eu quero ouvir Só quem tá feliz Só quem tá bebendo aí Só quem tá bebendo aí Tá lindo, hein? E mais de quatro paredes No quarto escuro E eu vou falar Não quero beijar sua boca Falar que odeio Tirando sua roupa Mais de quatro paredes No quarto escuro E você vai ouvir o eu te amo Por segundo Por segundo Oh! Oh! Super paredes! É um peito apaixonado Pra quem não bebeu ainda, o momento é agora, viu Vem comigo É o BF apaixonado Isso é Vitor Fernandes Só quem sabe vai cantar comigo do começo ao fim, viu Vem comigo Tá tudo bem Que pena que você tá indo embora Eu sei que a tarde me desculpa a hora Não vou dormir enquanto eu não dizer Que eu não tô bem Eu fiz de tudo, jurei um ano Pra gente E dessa vez não vai ser Eu vou deixar com vocês que sabem Só quem tá feliz e tá bebendo, jogue sim Deixa aí Minha menina, eu te peço, então volta Vai ver onde a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta E volta Mas eu te peço, então volta E eu te peço, então volta E eu te peço, então volta Te peço, então volta Te peço, então volta E o chão cedei, o moral de Uibaí estourado E tá tudo bem Que pena que você tá indo embora Eu sei que a tarde me desculpa a hora Não vou dormir enquanto eu não dizer Eu não tô bem Não tô legal em toda essa história Eu sempre fiz de tudo Eu te jurei um mundo Pra gente E dessa vez Joga esse enquente aí pra mim Vem, vem Vem Olha, vai ver quem já não era nossa hora Olha, vai ver quem já não era nossa hora Olha, vai ver quem a gente se encontra Olha, vai ver quem já não era nossa hora Minha menina, eu te peço Então volta Eu quero ouvir vocês Mas eu te peço em Pernambuco Abraço em Vitor Neves Meu Pernambuco, abençoado E volta Mas eu te peço, então volta Te peço, então volta Te peço, então volta Volta E o chão cedei, o moral de Uibaí É um grande apaixonado Ele já viu esse rostinho no seu pescoço Que toda noite você some Feito só Eu já sei o que você faz O amor se engojou Que outro peixe tá mordendo Seu osor Ele fecha os olhos O cara até gosta dele Mas você não ama O que tá faltando lá Os apaixonados que estão felizes Só vocês que sabem, canta aí, vai Ele não tem Ele não tem Por isso Por isso toda noite você vem Ele já viu esse roxinho no seu pescoço Toda noite Tem que amar Tem que amar O que tá faltando lá Galera que tá apaixonada Galera que tá feliz Joga esse riquete aí Joga esse riquete aí Joga esse riquete aí Joga esse riquete aí Não tem, não tem, não tem Ele não tem Ele não tem Ele não tem O meu beijo, meu cheiro, meu corpo Eu amo safado Por isso toda noite você É tênis gravações Gravando tudo Chama Lá, 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 lá Bora vir com férias Vovó me está na voz Só vocês, vai Alguém me fez Deus acredita que existe amor No meu coração pisou, pisou E é por isso que eu tô assim Só vocês, vai Sem enxergar o sentimento que cê tá sentindo Pra você é amor, pra mim é risco E eu, eu não tô pronto, eu não tô pronto pra me arriscar O beijo que prometa me amar O beijo que prometa me cuidar Na minha mente acha que só quer me usar Mas eu Eu não tô duvidando de você Mas se for amor, vai entender Se for pra dar certo, quem vai dizer são vocês que estão aqui Só vocês, vai Ou se aí existe amor E aí? Você vai esperar Você vai esperar O meu coração curar Saudade E o chão cê fez O moral de Uibaí Estourado O moral de Uibaí O moral de Uibaí O nome está na voz Alguém me fez Deus acredita Tá tudo escuro aí Tá escuro Sem o quê? Sem o quê? Sem enxergar o sentimento Ô Sandra Chega no seu coração Que Deus abençoe Muito obrigado pelo carinho Feliz 2022 Viu? Ô, mesmo que prometa me amar Mesmo que prometa me cuidar A minha mente acha Eu não vou duvidando Bora, Cleve Meu parceiro, meu irmão Mas se for amor, vai Meu pé na boca abençoada Marcando presença aqui Joga e se me canta Se aí existe amor E aí? O meu coração curar Se aí existe amor Barra de São Milhão Você vai esperar Só pra ver Só pra Fora de tu faz Olha, João Nome está na voz E o chão cedei Suboral de Uibaí Estourado Só pra você já Onde é que cê tá? Se vai rolar Que eu tô afim Mas não sei se cês cadei Responda a minha mensagem Isso é maldade Quero ficar com você Quero ficar com você Louca Isso é pegada É pegada É pegada De raqueiro Como é que cê tá? Como é que cê tá? Se vai rolar Sei que já é tudo Responda a minha mensagem Responda a minha mensagem Quando lembra da gente Não tá virando a roupa Sabe que o raqueiro é quem te deixa E quando lembra da gente Não tá Tira a roupa Pode ser raqueiro Eu tô na mão Não manda cê me liga Pra fazer aquelas coisas Sabe que o raqueiro é quem te deixa Te deixa louca Isso é pegada É pegada Quero mandar um abraço Mais que especial Para o ouvido das estrelas Um abraço A vida é que cê tá? Hoje eu tô aqui Parece que cê sente cheiro De bebida de longe Sabe que eu tô fraque Aí que entra o teu nome Na tela do celular Está gritando Onde você tem Sabor de minha saudade Aperta Quando o seu dedo não aperta A palavra que me acerta E deixa a minha raiva cega E a falta E a falta Aí que mora o perigo Aí que eu caio lindo É que vale o quê? É que vale a pena O que é um arranhão Pra quem já tá contigo Aí que mora o perigo Aí que eu caio lindo É que vale a pena Vale a cama Vale o risco O que é um arranhão Pra quem já tá contigo Oh, 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 oh Oh, 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 oh Sandra, meu amor Obrigado pelo carinho E o chancetei O moral de um Ibai Estorado Quando o seu dedo não aperta A palavra que me acerta Deixa a minha raiva cega Esqueça causou o incapaz Só quem tá feliz Só quem tá bebendo aí Aí que mora o perigo É que vale o perigo É que vale o perigo É que vale... Aí que mora o perigo Aí que eu caio lindo É que vale a pena O dia amanhã pra que já tá fudido E só me falas Quando você toca Vai arrepiar a pele Se as palavras não E tu com mais um pé E eu não tô feliz Tudo fora do normal No momento a gente pode ser Tudo, tudo, tudo Pelo menos um casal E eu não tô aqui doendo Caso eu E de cabeceira Oh, a quem doer No caso eu E de cabeceira Mas já você vai precisar de mim Pra te tirar do fundo do meu esposo E o chão cê fez O moral de Uibaí Estorado Estou feliz Estou feliz Você também A gente tá Enganando o quê? Tudo fora do normal No momento a gente pode ser Tudo, tudo, tudo Pelo menos um casal E eu não tô aqui doendo E eu não tô aqui doendo No caso Eu vou sofrer Eu vou sofrer Mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Pra te tirar do fundo Pra te tirar do fundo Desse voce Que eu Saí Barreira Produções Rui Top Reventes O vovô do Fizeiro Tem amores da vida Que não são pra vida Nesse caso eu e você Somos a prova viva Vem com esse que o fim É o fim que nunca passa na cabeça, né? Até que um velho dia Esse dia chega Chega chamado pelo nome Que chamou de amor Infelizmente Infelizmente o nosso relacionamento acabou Apesar de não te comorrer Com o meu sofrimento Apesar Apesar de não valer o ar E que eu tô bebendo Mesmo que você me ufona Se segue sendo A maior saudade De todos os tempos Jéssica, meu amor Um beijo pra você A maior saudade De todos os tempos Quem amoriza a vida E que não são pra vida E nesse caso eu e você Somos a prova viva Em começo Em começo O que eu vi Me passa na cabeça Até que um belo dia Esse dia chega 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 chamado pelo nome Quem chamou de amor Essa boca que falou Te amo Foi a mesma que disse Que acabou Infelizmente O que era pra sempre Ela veio e acabou Apesar de não te comorrer Mesmo que você Apesar de não valer o ar Que eu tô bebendo Mesmo que você Me ufona Se segue sendo A maior saudade De todos os tempos A maior saudade De todos os tempos Em nome de Barreiro Provações Isso é viver Essa é a linda do Verdade Vem comigo, vai Vem comigo Dizem que eu ando bem melhor Depois que eu terminei Todo mundo consegue enxergar O quanto eu melhorei Engraçado Vês Pensando Que eu te esperei Mesmo entendendo Que o problema Nunca foi você Se não tivesse ido Não ia me resolver Tava confortável E ninguém aprende Mas cadê você Pra me aplaudir Se todo mundo viu Por que você não tá vendo Todo esse esforço Que eu tô fazendo Pra fazer você Se sentir orgulhoso Pra fazer você Se apaixonar de novo Se todo mundo viu Por que você não tá vendo Todo esse esforço Que eu tô fazendo Pra fazer você Se sentir orgulhoso Pra fazer você Se apaixonar por mim De novo Todo mundo Menos você Dizem que eu ando bem melhor Depois que eu terminei Todo mundo consegue enxergar O quanto eu melhori Engraçado Vê Especial Que eu te esperei Mesmo entendendo Que o problema Nunca foi você Se não tivesse ido Não ia me resolver Tava confortável Ninguém aprende assim Aprendi Mas cadê você Se todo mundo viu Por que você não tá vendo Pra tentar fazer você Se sentir orgulhoso Se todo mundo viu Por que você não tá vendo Todo esse esforço Que eu tô fazendo Pra tentar fazer você Se apaixonar de novo Se todo mundo viu Por que você não tá vendo Todo esse esforço Que eu tô fazendo Pra tentar você Se sentir orgulhoso De novo Eu não mudo menos você Chama Toca, menino Barreira Produções Tão virando a magia na rua Por onde tu andas Que não vem mais me ver No mesmo lugar Espero conduzir Eu te acompanho Onde quer que vá Se bater saudade Vem me procurar Vou te amar Eu vou te amar Vou me chamar de papazinho E o chão cedo E o chão cedo E o chão cedo O moral de Rui Bahia Estourado Olha que o chão Vou me chamar de papazinho Por onde tu andas Por onde tu andas Que tu não vem mais me ver No mesmo lugar Espero por você Eu te acompanho Eu te amo Se bater saudade Se bater saudade Vem me procurar Vou te amar Vou te amar Eu vou te amar Tu me chamar de papazinho Quando você precisar Vou te amar Vou te amar Olha que eu vou te amar Vou me chamar de papazinho Quando você precisar Isso é piso Isso é piso Vou te amar Vou te chamar de papazinho Quando você precisar Obrigado, querido Tamo junto, viu? Vou te amar Vou te chamar de papazinho Quando você precisar E o chão cedeis O moral de Uibaí Estourado É o ver é fantaixonado Gema, gema, gema O que sabe tu formas Foi tanto que eu corri atrás Do nosso amor Você deixou pra trás Você deixou pra trás E tudo que eu fiz Já valeu Eu fiz de tudo E você não mereceu Não mereceu Eu desejo Que meu amor Você passe o mesmo E veja essa mesma cena Quem vai saber O gosto da questão Porque Nunca tive essa voz Mas não faltou oportunidade E destruir A nossa relação Quem sabe Cante aí pra mim Pra não voltar mais Em nome de Jesus Vou voltar Nossa aliança Joga fora Você foi capaz Isso é Vitor Fernando Oh, 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 oh Oh, oh, oh Bate São Miguel Alagoas Obrigado pelo carinho E Deus abençoe Muita paz Muita saúde O cheiro do rizal Barreta do sãs Desejo Que um dia você passe Eu vejo Aí tu veja Essa mesma cena E vai saber O gosto da traição Olha por que Eu nunca tive essa coragem Mas não faltou oportunidade De destruir A nossa relação Pra não voltar mais Nossa aliança Joga fora Você foi capaz De me levar Obrigado, Barra de São Miguel Alagoas Vou fazer a última, tchau, tchau e até a próxima Que Deus abençoe todos vocês que estão presentes Chama minha banda! Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto